Música Minhas bonitas e meus bonitos Olha eu aqui de novo com vocês E mais um vídeo novo aqui no nosso canal E hoje nós vamos fazer uma costelinha com batata Que é sensacional É uma ótima ideia para o seu almoço de domingo Aquele encontro com seus amigos Ou até com a sua família também Para você que está chegando agora Já entra dando aquele joinha Se não for inscrito, se inscreva Ative o sininho Para receber todas as minhas notificações E você que já é de casa Aquele joinha E toda segunda, quarta e sexta Às 18 horas, vídeo novo no canal Em uma panela já aquecida Nós vamos adicionar 3 colheres de sopa de banha Eu tenho 1,2 kg de costelinha Nós vamos estar selando aos poucos Música Agora que nós já selamos toda a nossa carne Eu vou estar adicionando na panela 5 dentinhos de alho picado Uma cebola média picada Vamos dourar E vamos voltar com toda a nossa carne Para a nossa panela E vamos começar a temperar No meu tempero verde Eu vou estar adicionando 1 colher de sopa bem cheia 1 colher de chá de tomilho 1 colher de sopa rasa de cominho 2 folhinhas de louro Vamos acrescentar 1 litro de água fervente E deixar cozinhar por 40 minutos Agora que a nossa costelinha está bem macia Eu vou colocar 4 batatas médias Cortadas em rodelas Agora eu vou acrescentar mais 1,5 litro de água Para as nossas batatas cozinhar Por 10 minutos Ou até que você tenha certeza Que elas estão bem macias E a nossa costelinha com batata Já está pronta Para finalizar Cheiro verde a gosto E vamos para a melhor parte Provar Vamos provar Vamos provar Delicioso Espero que vocês tenham gostado E se gostou Deixe um comentário aqui embaixo Para dar aquela fortalecida No nosso canal E hoje eu quero mandar Um beijão especial Para a Rosamar Que fez o meu pirão de frango Ficou sensacional Um grande beijo E até a próxima E até a próxima